Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Andy Japa, diretamente de Orlando, Flórida e Estados Unidos e hoje eu vou mostrar para vocês um atacadão de escritório aqui nos Estados Unidos a gente vai conferir preço de equipamento, preço de imóveis e mostrar como que funciona esse atacado aqui eu tô falando ó, do Office Depot galera Ó pessoal, então estamos chegando aqui no Office Depot, tá? É como se fosse a Calunga aí do Brasil, eu não lembro outros atacados que tem de escritório que vende tudo de material de escritório, tá? É um espaço muito bacana para quem vai comprar móveis, equipamentos para escritório, material de papelaria então vale muito a pena galera, vale muito a pena mesmo, tá? Aproveitando enquanto eu tô indo até o Office Depot, deixa eu virar a câmera aqui ó Aproveitando para falar para vocês, para quem aqui está chegando novo no nosso canal Sushisando na América e não conhece um pouco do nosso conteúdo, dá uma olhada nos outros vídeos e se você gostar, eu peço para vocês, se inscreve no canal, então ativa o sininho compartilha com os amigos e desce o dedo no like galera a gente está batendo quase 53 mil inscritos, a nossa meta é chegar a 100 mil, receber a nossa plaquinha então eu conto com a ajuda de todos vocês e para vocês também que não conhecem o meu Instagram, eu vou deixar ele aqui embaixo lá, eu mostro um pouco da minha vida, um pouco da minha rotina e com o meu dia a dia aqui ó Sushisando na América, então dá um pulinho lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar beleza galera? Então eu vou virar a câmera aqui ó, mostrar para vocês então aqui é a Office Depot, tá? Dentro da Office Depot, algumas Office Depos tem FedEx, tá? Então é onde você pode fazer também postagem, às vezes de documento, alguma coisa desse tipo, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho do que a gente encontra aqui ó ó, aqui na Office Depot a gente vai ter diversas sessões na verdade, tá? A gente vai ter uma sessão aqui ó, só para vocês conhecerem como se fosse de uma gráfica rápida, sabe? Então você vai ter vários serviços de gráfica rápida aqui e lá atrás fica toda a parte que a gente pode falar de material de papelaria, de escritório então você tem dois ambientes aqui ó esse aqui é um ambiente de serviço, tá? que você pode fazer toda impressão de gráfica rápida e aqui você começa a ter os equipamentos eu vim para cá hoje eu estou precisando comprar tinta para impressora lá da Chinelapa mas eu vou dar uma passeadinha aqui nos corredores eu vou mostrar os preços de algumas coisas para vocês, tá bom? ó, aqui ó, para vocês verem ó tape, deixa eu ver algumas coisas interessantes aqui para vocês ó ó, eu vim aqui pessoal comprar tinta para impressora para vocês terem uma ideia, por exemplo ó quanto consta esse combo de tinta aqui ó, da HP tá ó, R$45,99 ele já vem a preta e a colorida, tá bom? aqui ó, você vai escolhendo os modelos, viu? pelos modelos da HP aqui ó, outro modelo da HP também ó R$40,79 eu sei que aí no Brasil a gente tem aqueles remanufaturados, né? que você coloca a tinta aqui eu faço a opção de comprar sempre o cartucho aqui original para não ter problema, tá vendo? então aqui a gente tem todos os cartuchos de tinta ó tá vendo? alguns que são um pouco mais caros ó, eles deixam lacrado galera aí você vai, pede, leva essa caixinha aqui ó você pega a caixinha aqui ó tá vendo? o cartucho não está aqui você pega a caixinha, leva e aí eles te entregam, tá bom? então aqui você tem várias opções dos cartuchos para todas as impressoras depois eu vou pegar o meu aqui aqui você também encontra alguns equipamentos tá vendo ó para você poder usar capinha de tablet tudo e aqui tem os equipamentos para computador eu vou mostrar para vocês só para vocês terem uma ideia de valor também tá galera? então se vocês estiverem gostando vão descendo o dedo no like aí já ó ó, da Targos ó aqueles tipo acho que é ventilador né um cooler para você não esquentar teu notebook ó ó que bacana Tio Mat Plus 56,99 galera da Targos marca boa tá vendo ó e aqui tem os teclados ó aqui tem diversos tipos de teclados ó nossa uns estilosão que eu já não estava mais acompanhando ó teclado ó da Logitech ó performance MK 850 ó 89,99 esse teclado aqui tem outros teclados da Logitech também ó vários modelos esse aqui é mais caro ó fininho ó 119,99 depois se vocês souberem os preços aí no Brasil pessoal me passa os preços que eu quero saber também tá ó aqui ó acho que esse aqui ele é ele é o mouse mais o teclado tá vendo ó tem até uma espuminha aqui esse teclado ó 79,99 o conjuntinho mouse mais teclado então tem várias opções aqui ó opções de mouse aqui também você tem tá vendo ó diversas marcas então é um espaço onde quando você vai comprar coisa pra escritório você pode encontrar desde papelaria desde equipamento tá e é um espaço sim ele não é tão grande tá mas é um espaço bacana aqui você também encontra alguns notebooks algumas opções de computador mas eu vou ser sincero com vocês esse tipo de computador eu acho que não vale a pena tá vale muito mais a pena você comprar numa best bar ou você comprar em outros lugares eu acho que aqui você tem que vir pra comprar aqui você tem que eu acho que você tem que vir pra comprar alguns itens de papelaria que você pode precisar tá bom vamos continuar aqui ó ó aqui a gente tem alguns fones de ouvido também tá vendo algumas opções de fone mostrando pra vocês aqui galera se vocês estiverem gostando se vocês dessem um dedo no like não vou ficar muito tempo porque tem bastante item dá pra mostrar bastante coisa tá ah que legal aqui ó parte de impressoras galera o pessoal já me perguntou quanto custavam as impressoras aqui ó vou mostrar pra vocês ó impressora ó multifuncional da Epson tá vendo ó color injet é workforce 159 e 99 essa impressora ó essas aqui são mais caras 239 189 também acho que não compensa não tá pessoal porque essas impressoras eu comprei uma impressora da HP lá pro pra chinelapa acho que eu paguei 30 conto 40 conto aqui são impressoras acho que mais profissionais né impressoras que tá vendo essas da Canon sei lá acho que é máquina de xerox sei lá tá vendo aqui já é impressoras mais top ó Shaquille O'Neill fazendo propagandinha já fica mais cara também a impressora né aqui é toda a parte de equipamento que eu não sei se vale a pena não acho que por exemplo impressora se compra mais baratinho no Walmart só se tiver umas impressorinhas mais caseiras aqui ó mas não tô nem vendo o modelo da nossa que é simplesinha ó aqui só impressorinha mais ó tá vendo 149,99 aqui é só impressorinha mais chiquetosa aqui tá vendo aqui ó quero mostrar pra vocês tem a parte de office deles também ó você encontra um pouquinho de televisão tá vendo ó mais impressoras aqui ó da Brother ó vamos ver uma Brother aqui só pra vocês terem uma noção de valor ó caramba só tem impressora cara aqui não tem impressora barata não ó mais barata que eles tem da Brother aqui mas que eu acho caro tá essa aqui até aqui tá com precinho bom ó 59,99 mas fax quem que usa fax hoje em dia fax ninguém usa mais até galera ó aqui tem os monitorzinhos também ó tá vendo achei equipamento preço preço caro deles aqui aqui eles também tem algumas opções ó de móveis pra escritório mas também não acho que vale tanto a pena tá pessoal aqui a gente tem uma opção de móveis pra escritório ó tá vendo essas cadeiras deles ó 349 329 mas esses móveis aqui ó não vale a pena se eu comprar aqui na na Office Depot eu acho que vale a pena se eu comprar talvez na Amazon vale a pena se eu comprar em outro lugar tá vendo tem umas cadeirinhas ó tem umas cadeirinhas ó comprou uma cadeirinha parecida com essa aqui lá no no Cusco eu paguei 79 dólares 69 dólares aqui tem umas cadeirinhas de patrão também ó ah não não tem coragem de pagar isso aqui não 699 na cadeira dessa ah não não tem coragem de pagar não eu sei que é bonito mas não tenho coragem ó outras coisas que eu vou mostrar pra vocês aqui ó se estão gostando vai descendo o dedo do like galera que eu só tô aqui pra mostrar vou comprar tinta e vou mostrar isso aqui tudo pra vocês ó projetores galera eu não sei quanto que custa os projetores eu tinha um no Brasil que eu tinha comprado ali na 25 de março mas ó Santa Efigênia na verdade né 799 799 eu não entendo nada tá mas 799 esse daqui 699 isso aqui debaixo ó da Epson tá vendo ó 499 aquele da Epson também deve ser algo mais simples então esses aqui são os projetores que você também encontra aqui na Office Depot isso aqui ah pra pra como fala moedor de lixo sei lá né picado picotador de papel ó isso aqui eu vi também acho que eu vi isso aqui na Cusco uma vez não vou não me interessa os preços também não me interessa se interessar vocês vocês me mandem nos comentários que eu vejo pra vocês tá bom ó aqui tem a parte de telefone ó tá vendo aqui tem um um pouco dos softwares que você compra softwares só que é legal vocês saberem ó quanto que custa pra comprar o McPhee o antivírus R$19,99 tá vendo pra 10 devices tá vendo Norton olha lá ó Adobe aqui você pode comprar todos os aplicativos tá vendo aqui estão os telefoninhos hoje em dia não é tão comum você ter telefone em casa né mas ó os telefoninhos ó R$129,99 tá vendo ó R$69,99 que é um telefoninho simples ah não telefone também galera telefone compensa comprar lá na é no Walmart e nessas outras opções vamos ver se os clearance pelo menos são baratinhos aqui tem os clearance ó espacinho de clearance é onde nós gosta né selo Július do meu irmãozão Rodrigão aprova ó e que clearance é esse galera R$25, R$21 meu dá bizarro esses preços aqui hein tô achando esses preços caros meu que clearance é esse ó isso aqui é só envelope achei barato de envelope R$35,00 mas tá caro também caramba que clearance é esse aqui tô achando bizarro os preços tô achando os preços caros aqui viu pessoal ó aqui a gente tem mais o que que isso aqui ah isso aqui é de tinta pra impressora tipo impressora laser né vamos dando uma olhada aqui ó eu vou pro outro lado ali pra mostrar um pouquinho mais pra vocês como vocês estão gostando desce o dedo do like aí pessoal tô mostrando aqui tudo pra vocês um pouquinho de tudo que tem aqui na office de hipo vou pegar daqui a pouco a tinta que eu preciso pra nossa impressora eu vou mostrando aqui pra vocês ó aqui ó o que tem aqui ó a etiquetadora pessoal a etiquetadora pra quem gosta de fazer aqueles scrapbook né não sei se ainda tá na moda a etiquetadora ó vinte e nove noventa e nove trinta e quatro e noventa e nove umas etiquetadoras tá vendo tô aqui japonêsinho mostrando todos os preços pra vocês hein fiz aqui envelope vou dar uma acelerada aqui pessoal pra ver alguma coisa interessante envelopes aqui também tem umas bolsas aqui ó umas pastas quantas pastas aqui ó sessenta e quatro e noventa e nove ó sunsonite aqui ó cento e quarenta e cinco eu acho que no small tão mais barato tô bem decepcionado com os preços aqui até nos clear se eu achei os preços caros mas vamos vendo aqui tô mostrando aqui pra vocês não tinha entrado aqui fazia meses que eu nem entrava aqui então também pra mim eu tô vendo junto com vocês ó ó umas pastinhas organizer ó sessenta e setenta pau papai ah não setenta pau é muito caro caramba tá bizarro esses preços aqui ó as agendas aqui tô achando muito caro ó tá tudo vazio as poteleiras vamos continuar aqui vendo pra vocês ó tem algumas opções aqui ó folha sulfite ó mostrar pra vocês terem uma noção de folha sulfite ó um pacotão ó de folha sulfite ó traba tanto papel pra impressora laser é a laser como impressora tinta ó vinte e quatro e noventa e nove pacotão ó acho que esse é o mais barato que é da marca deles ó o restante tem ali ó alguns de vinte e oito aqui tem umas outras opções aqui também ó tá vendo de papel sulfite não tô achando os preços baratos não aqui galera vou ser sincero com vocês tô achando que a gente ia encontrar alguns preços melhores aqui tô vendo aqui as coisas muito bizarras os preços achei que tá tá tudo mais caro do que da última vez que eu vim aqui então dica de compra aqui até agora não vi nenhuma e a gente tem que ser sincero quando a gente vê que o preço é bom a gente fala quando a gente vê que o preço não tá tão bom fala galera talvez não compensa vim aqui só pra conhecer ou pros serviços que depois eu vou explicar direitinho os serviços pra vocês mas vamos continuar aqui então ó não contei nada de interessante aqui também não tô vendo nada muito bacana pra mostrar pra vocês com preço maravilhoso sim mas vamos dando essas informações ó aqui tem algumas outras situações olha ali ó deixa eu mostrar aquele preço ali ó uma cadeira gamer cadeira gamer por R$199 eu já acho um preço ok na internet você encontra por R$140 tudo não sei a diferença da marca mas aqui é uma cadeira gamer por R$199,99 ó ó o preço regular ó o preço eu acho que tá bom preço regular R$299,99 100 dólares de desconto tá vendo esse preciinho parece que tá bom essa cadeira uma cadeira bonita R$139,99 mas eu já acho um pouquinho mais cara cadeira do escritório lá da Chinelapa que a gente comprou online mais confortável que essa daí acho que a gente pagou acho que coisa de R$130 também essa cadeira aqui ó tá vendo então eu vou pegar minha tinta lá pessoal não tem tantas opções não vi tantas coisas interessantes pra mostrar pra vocês o que que eu queria explicar quando eu falei daquele espaço lá aquele espaço espaço é um espaço de serviço aqui do Office Depot então você pode vir aqui e fazer impressões por exemplo é igual uma gráfica rápida tá então você pode vir aqui fazer impressões você pode vir aqui fazer alguns serviços de impressão rápido imprimir A4 A3 material de escritório às vezes aqui tem um cardápio do teu restaurante você quer imprimir plastificar eles fazem esse serviço aqui também e o legal aqui ó é que você tem um auto-serviço se você vier aqui por exemplo e você mesmo quiser tirar xeró se você mesmo quiser fazer você vai ali no auto-serviço e você pode usar também esse espaço tá vendo eles imprimem faz aqui ó logo na camiseta eu não sei o quanto custa eles imprimem logo na mochila também ó faz caneta personalizada então eles tem alguns serviços que eles oferecem aqui não sei se são os mais baratos também beleza galera então mostrei um pouquinho aqui pra vocês da Office Depot nunca tinha visto ninguém mostrar vou falar aqui pra vocês eu achei que a Office Depot tá um pouquinho cara não gostei muito dos preços vou ser muito sincero pra vocês mas acho que faz parte faz parte da gente às vezes conseguir dar uma boa dica pra vocês e às vezes não conseguir então se vocês ficaram comigo no vídeo até agora e gostaram falo de novo pra vocês se inscreve no canal ativa o sininho e compartilha com os amigos não esquece de descer o dedo dos likes também então hein galera porque aí pra gente é muito importante a participação de todos vocês tá bom tô tentando aqui produzir vídeo pra vocês todos os dias e acredito que quinta-feira eu volto aqui com vocês